A Lei do Desprezo Olha só você, ligando de novo Não era você que tava decidida Falou que ia sair de vez a minha vida Será que já bateu a recaída? Aí você vai ver, aí você vai ver Quando me ver com outra você vai sofrer Aí você vai ver, aí você vai ver E vai querer voltar e vai chorar feito bebê Mas aí você vai ver, aí você vai ver Quando me ver com outra você vai sofrer Aí você vai ver, aí você vai ver E vai querer voltar e vai chorar feito bebê A Lei do Desprezo A Lei do Desprezo também tem retorno Olha só você, ligando de novo Não era você que tava decidida Falou que ia sair de vez a minha vida Mas a Lei do Desprezo também tem retorno Olha só você, ligando de novo Não era você que tava decidida Falou que ia sair de vez a minha vida Será que já bateu a recaída? Aí você vai ver, aí você vai ver Quando me ver com outra você vai sofrer Aí você vai ver, aí você vai ver E vai querer voltar e vai chorar feito bebê Agora você vai ver, aí você vai ver Quando me ver com outra você vai sofrer Aí você vai ver, aí você vai ver E vai querer voltar e vai chorar feito bebê Aí você vai ver, aí você vai ver Quando me ver com outra você vai sofrer Aí você vai ver, aí você vai ver E vai querer voltar e vai chorar feito beber